A terceira parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga no dia 18 e vai incluir quase 3 milhões de novas famílias. A repórter Márcia Fernandes explica direitinho pra gente. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é Luciana, esse próximo pagamento ocorre no dia 18 de janeiro e como você disse vão ser incluídos, cerca quase 3 milhões de famílias vão ser incluídas e agora a fila fica zerada. Aí num total de 17 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. E o valor também aumenta agora pra 400 reais. Essas famílias que foram incluídas no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do aplicativo do Caixa Tem. E olha, com esses novos números a gente consegue dar uma ideia melhor do panorama de como que fica o pagamento desse auxílio, desse benefício em todo o Brasil. Por exemplo, em relação à região norte, houve um incremento de 18% no número de beneficiários assistidos pelo Auxílio Brasil nessa região. E em relação ao nordeste, é a região com mais beneficiários assistidos. São 47% do total estão no nordeste. A Caixa anunciou também novidades sobre o Auxílio Gás, que a partir de agora vai seguir o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, o mesmo calendário. Cerca de 108 mil famílias do norte de Minas e também do sul da Bahia que foram atingidas por aquelas chuvas, aquelas enchentes, agora do final do ano, no mês de dezembro, eles já começaram a receber o Auxílio Gás a partir do mês passado. Mas esse programa vai auxiliar ao todo 5 milhões e meio de famílias até o final de 2026. Luciana? Márcia, obrigada pelas informações.